A imagem é forte e mostra o momento em que a mulher de 49 anos foi assassinada com um tiro pelo ex-companheiro que tem 67 anos de idade. O crime aconteceu em plena luz do dia na Praça Manuel Lopes, no centro da cidade de Setubinha, na presença de dezenas de pessoas. O local estava cheio por ser o dia da votação das eleições. As pessoas ficaram assustadas com a situação. A polícia foi acionada e chegou rápido no local. Esse fato, especificamente, não tem nenhuma ligação com o pleito eleitoral, com a situação política. Na verdade, se trata até de um feminicídio. A vítima, obviamente, é uma mulher que foi vítima do seu ex-amásio no centro da cidade de Setubinha. Serafina Soares dos Santos chegou a ser socorrida, mas morreu minutos após ser atingida pelo tiro. De acordo com a polícia, a relação com o ex-companheiro, acusado de ter cometido o crime, era bastante conturbada. Esse autor já tinha medidas protetivas em desfavor dele, medidas protetivas que o obrigam a ficar longe da vítima, principalmente, afastamento do lar, qualquer tipo de contato. Foi um crime passional, obviamente, onde eles haviam terminado uma relação e após terem terminado, esse autor não estava satisfeito com essa situação do término, onde efetuou o disparo que culminou na morte da vítima. Após cometer o crime, o acusado saiu do local com um propósito, de pôr fim à própria vida. Até tentou, mas não conseguiu consumar. Ele foi encontrado pelo tenente Cordeiro, ferido. No primeiro momento, foi socorrido e, logo depois, recebeu voz de prisão. Ele já estava deitado no chão e estava com uma pequena marca de sangue. A princípio, nós não sabíamos do que se tratava, mas já acionamos o serviço de atendimento. Nós acreditamos que, provavelmente, ele utilizaria a arma no crime, que era uma garruxa. Só como a garruxa tem que tirar os cartuchos para colocar novos cartuchos, talvez não dê o tempo de ele fazer isso. Onde ele foi cercado por populares e, utilizando a própria faca, ele desferiu um golpe contra si mesmo na região do tórax. A polícia militar apreendeu a arma usada para cometer o crime. Munições e a faca usada pelo acusado para tirar a própria vida também foram apreendidas. Ele segue preso sem risco de morte. De acordo com informações, ele e a vítima tinham um filho. Obviamente, a polícia civil instaurará um inquérito policial. O delegado de polícia vai tratar com profundidade todos esses fatos. Legenda Adriana Zanotto